Nós estamos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba e como você aí de casa já sabe, eu fui desafiado para cumprir o desafio Braves e o pessoal já está todo preparado ali para largado. Será que eu vou conseguir fazer? Posso ou não desistir produção? Dá tempo ainda? Não? Então bora, bora porque eu sou um brasileiro e não fujo à luta. Então vamos lá, para o desafio Braves. Bom, devidamente paramentado para o desafio, o pessoal ali já preparadinho, bora, vamos lá. Com uma mistura de desafio físico e diversão e oportunidade de superação pessoal, o desafio Braves se estabelece como um evento imperdível para entusiastas de atividades ao ar livre e aventuras esportivas. O objetivo é realmente aquele pessoal que tem, talvez, nojo de lama, quer sair da selva de pedra, subir nos obstáculos, superar o meio da altura, entrar em uma água gelada. É um parque aquático quase, no meio da lama. Então o objetivo da pessoa é vir e ter uma experiência legal, se divertir na prova. O Marcos Vinícius se destaca não apenas por sua determinação. Com uma deformidade congênita nos dois braços, desde pequeno, ele sempre foi ensinado a reconhecer e aceitar os seus limites, mas não a se conformar com eles. Todos nós temos as nossas limitações, mas a partir do momento que a gente conhece as nossas limitações, a gente tem que buscar ser ilimitado dentro delas. O Marquinhos é um exemplo para nós, apesar das limitações físicas dele, ele faz tudo, dirige, joga beat tênis, faz musculação, está fazendo Braves. Participantes de todas as idades enfrentam mais de 30 obstáculos, incluindo terrenos acidentados, árvores banhados, estruturas de madeiras e cordas. Além de um impressionante tobogã de 70 metros de altura. Meu Deus do céu, parece que fica difícil. E para o Marcos, a prova é uma chance de passar uma mensagem poderosa, como os desafios da vida, sempre buscando superá-los. A vida é assim, né? A gente tem momentos que vão ter obstáculos, vão ter barreiras e a gente vai ter que ultrapassar dando o nosso melhor. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer totalmente, vai precisar de ajuda de outras pessoas. As categorias Elite e Super Elite oferecem desafios adicionais. Os atletas enfrentam 8 quilômetros de obstáculos com coletes ponderados. Os participantes devem completar todos os obstáculos e ainda concorrem a prêmios por categorias. Bom, gente, depois de mais de 6 quilômetros, mais de 30 obstáculos, estou pronto para o próximo, tá bom? Bora lá! Bom, gente, depois de mais de 6 quilômetros de obstáculos, estou pronto para o próximo, tá bom?